Rodrigo Faro e Carlos Alberto Foto, Divulgação, Record TV Carlos Alberto de Nóbrega disse que se casaria mais uma vez e cumpriu o prometido, o apresentador do humorístico A Praça é Nossa. Trocou alianças com a neutróloga Renata Domingues, 44 anos mais jovem que ele, já que Carlos tem 82 anos e Renata 38, segundo Sol, irmãos. Manuela leva a Valentim para conhecer Luzia, que fica em choque o compromisso foi selado nesta quinta-feira, 24, em um cartório de São Paulo, em um vídeo, os dois aparecem dando um beijão e trocando carinhos após a assinatura dos papéis, depois, eles preferiram uma cerimônia mais simples, sem o esperado festão. Ícaro dispensa Laureta em segundo Sol e deixa a cafetina deprimida, eu tô velha, a festa oferecida por Rodrigo Faro foi agradecida, mas dispensada por Carlos, que seguiu os conselhos da nova mulher e recusou a grande comemoração, o casal reuniu apenas os amigos mais íntimos em uma festa comemoração, na qual o apresentador da Record roubou a cena. Segundo Sol, Rosa descobre que a irmã é lésbica e tem caso com vizinha casada de Acordo com a revista Can, Faro que foi integrante da banda Dominó entre 1992 e 1995, e Afonso Nigro que fez parte da formação original, entre 1984 e 1991, se juntaram e promoveram um show para homenagear a banda e os noivo, o apresentador da Record. E sua mulher, Vera Viel, foram os padrinhos, César Filho também marcou presença, a Lua de Mel será em Campos do Jordão, Bruna Marquezine dá trabalho e dor de cabeça. Na Globo siga o TVF, aciona o Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.